Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez analisando outra imagem de outro quadrinho. Então, roda a vinheta e a gente já fala. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Então já aproveita, já se inscreve, já toca o sininho pra você ser notificado dos próximos vídeos. Se você já veio de vídeos anteriores, como sempre, é uma honra ter você por aqui, meu amigo. Então galera, pensando novamente em análise de imagem, análise de foto. Porque se vocês não lembram, no último vídeo, a gente analisou uma foto do The Punisher. Criou uma imagem semelhante, parecida não, mas semelhante. E eu decidi trazer de um outro personagem. Uma imagem clássica desse personagem, inclusive. Que é o Superman. Nessa imagem vocês podem ver que é uma criação do Alex Ross, esse desenhista fantástico. Um cara que desenhou o Reino do Amanhã. Inclusive, essa imagem consta na HQ do Reino do Amanhã. Se você gosta de quadrinhos, te aconselho muito a ler o Reino do Amanhã da DC Comics. Vale muito a pena. É um futuro pós-apocalíptico, sem os heróis tradicionais, que eles precisam voltar pra assumir os seus mantos. Então vai lá, dá uma conferida, porque é bem legal. E aí pensando nessa ideia de analisar imagens, analisar fotos, eu falei, cara, eu vou analisar uma imagem. Essa imagem do Superman que eu mostrei pra vocês, ela é uma cena clássica. Toda série, todo filme do Superman, ou que fala sobre o Superman, tem que ter essa imagem dele abrindo o terno e mostrando o símbolo dele. Como disse o Zack Snyder no Batman vs Superman, é o símbolo de esperança. Eu resolvi analisar essa imagem e essa imagem serve também pra gente analisar outras coisas. Não só apenas a referência, mas também a gente analisar, tentar analisar o tipo de lente que foi usada. Porque querendo ou não, toda história em quadrinho, ela é um storybird, ela funciona como storybird. Ou seja, storybird é quando a gente vai gravar um filme e a gente meio que desenha as cenas pra que a gente consiga um enquadramento parecido, um enquadramento próximo do que a gente quer visualmente. Então toda história em quadrinho se adapta nessa história de storybird. A gente tem diversos filmes baseados em quadrinhos que usaram imagens de histórias em quadrinhos pra criar cenas clássicas do cinema. Então, pensando nessa história, foi que eu decidi analisar essa imagem. E essa imagem, se a gente reparar, tem alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, ela provavelmente só tem um ponto de luz, porque é o ponto central que bate na testa do Superman. A sombra projetada, se vocês observarem, a sombra projetada, ela é projetada pela parte que não bate luz. Então ela fica mais escura onde não bate luz e fica mais clara onde a luz está na transição. Então por isso que eu acho que também é uma luz suave, eu não acho que seja uma luz dura. Pensando nisso, e nesse enquadramento, eu acredito também que é usado uma grande angular. Por isso que eu usei nessa minha foto que a gente vai reproduzir aqui, a minha 18-55, que é a minha lente mais grande angular que eu tenho. Eu não tenho outra. E lembrando, ela vai cropar. Ou seja, eu já expliquei pra vocês no vídeo de fator de corte, que lentes APS-C, quando são colocadas na mirrorless, ela automaticamente cropa a mirrorless. Então vai cropar. Mas beleza, a gente vai ter ali uma imagem mais grande angular possível. Não vou fazer quase 50mm, porque não teria a perspectiva que eu quero, que é, por exemplo, o peito do Superman bem avantajado, ou bem grande, como é nessa imagem que vocês viram aí, que a gente está fazendo. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou mostrar pra vocês o setup que eu criei aqui, e a gente já se fala. Então, galera, vamos lá. Acharam que não ia estar vestido, né? Se enganaram. Lembrem-se que no filme, no vídeo do The Punisher, eu digo, prop é importante. Então, ajuda a gente a criar. Então, terno, bonitinho, que é o Clark sempre usa, com a camiseta por baixo. Então, vamos lá. Temos que criar, temos que criar bonitinho. Fazer o mais similar possível. Não é igual. Nós nunca iremos conseguir fazer igual, galera. Mas, se a gente se aproximar, já vale muito a pena. Então, ao nosso esquema de luz. Canon RP, como eu tinha dito pra vocês, em 18 milímetros, pra dar a proporção do corpo. Eu acredito que existe essa proporção no corpo. E um GNU 600 em potência de 1 para 1, ou melhor, em disparo de 1 para 1, porque é a nossa única fonte de luz. Vocês estão vendo lá no fundo o 430 da Canon. Eu não vou usar ele nessa foto. Mas, depois, na próxima, eu estou pensando em adicionar ele. Eu vou fazer umas três ou quatro fotos. E eu estou pensando em adicionar ele de uma luz contra. Uma luz vindo pra mim. Mas, inicialmente, pra chegar ao próximo possível da imagem que a gente analisou do Superman, é essa fonte de luz. Vocês que gostam, queiram um RP em 1 barra 180, porque, lembrando, eu tenho vazamento de luz na minha garagem. Eu estou na minha garagem, vocês estão vendo ela em uma proporção totalmente distinta. Ronaldo, você tinha me perguntado na sua live. Eu tenho 2,50 de metragem aqui na largura da minha garagem. No comprimento, eu não cheguei a medir, mas dá em torno de 7 a 8 metros. Não cheguei a medir, mas eu acredito que seja isso. Mas, então, voltando. Queiram um RP com 1 barra 180, pra não ter o vazamento de luz, que a minha garagem não é vazada. F8, ISO 100. Poderia usar o ISO 50? Poderia, mas não quero. Vou usar a ISO 100, que pra mim está muito de boa. Chinelinho marcando aonde está o foco. Lembrando que eu fiz foco manual, prefiro fazer foco manual do que o foco automático, nesse caso, porque sou eu o modelo também. Então, a gente usou nessa proporção. Vamos lá. Eu espero muito que vocês gostem e observem. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que você achou do vídeo O que você mudaria E cara, faz a tua foto Aproveita, faz a tua imagem Faz a tua foto Porque isso é muito legal Esse estudo de luz é muito importante Então galera, é isso Espero que vocês tenham curtido Lembrando, tem uma chave Pix aqui No canal pra vocês poderem ajudar o canal Quando vocês quiserem Quando acharem que deve É isso, um grande abraço Um grande beijo, valeu!